Fala Galera do Júlio Manela, eu sou o João Eu sou a Letícia Meu, então A Manoela, o que ela falou que ela ia fazer? Ela falou assim que ela ia fazer uma talade pro Cauã Falando que ela ia ficar séria com o Cauã Aí Só que o que a gente pensou? A gente pensou que seria mais engraçado a gente trollar a Manoela Falar o que? Falar pro Cauã E ele zoar que tá gostando da Letícia Já que eles tão pedindo muito no comentário Pra ter mais Cauã e Letícia, Cauã e Letícia A gente vai fazer isso por vocês Então o Cauã tá ali, a gente já vai contar pra ele tudo que tá acontecendo Fechou? Ou seja, vai ser uma trollagem Em cima de uma trollagem E já segue aí na rede social, é joão.sene Lê conta mils com o x no final E comentar muito aí embaixo o que vocês querem ver no canal Fechou? Temos uma coisa pra te contar A Manoela não tá aqui A Manoela chegou ali em mim e pro Júnior Falando que ia fazer uma trollagem com você Falando que ia ficar séria com você e tal Só que o que a gente pensou? A gente pensou que a gente ia contar Que ela deu uma trollagem, já contou E eu vou ser trollado em mim Que tá gostando da Letícia Calma, calma, calma Que isso não seja mentira Que tipo, você fala pra... Você sabe que a Manoela vai trollar Só que daí você zoa ela em cima Que quer ficar séria com você A gente vai falar assim Que ela não quer porque eu tô gostando da sua amiga Só que a minha amiga se fala, Letícia Entendeu? A gente faz uma trollagem em cima da trollagem E ela vai ficar muito sem reação Porque ela tava te trollando Entendeu? Seguinte, hoje a gente vai fazer uma trollagem muito, mas muito da hora A gente vai falar pro crush da minha irmã Que... Que o que? Eu esqueci, eles que deram a ideia e eu esqueço Que eu quero voltar com ele Que você quer voltar com ele? Aham Como namorados? Como namorados Ai meu Deus do céu, você tá preparado pra isso? Não E se ele falar sim? Aí sim E se ele falar não? Não, mas não era uma trollagem? Máximo falar não É mesmo Era trollagem Era trollagem E se ele falar sim, você vai voltar? Não E se ele falar não? Não também Vai ficar triste? Não E você? Vai ficar triste ou feliz? Ué Porque... Se o Cauã não voltar, você vai ficar triste ou feliz? Eu não Ela vai ficar feliz E você? Eu não Ninguém importa Bom, deixa muito like, se inscreve no canal, partiu! Queated governocente Deixa eu ver Então, não, não preciso falar q cêleiro Aí Preciso falar q cê Eu vou usar esse logorotinho aí Preciso falar q cê leid Ele O que? A gente vai jogar fona hoje? Senta aqui Sim Gente Queria saber como é que cê tá, ta tudo bem? Toro Tá bem, Zão? Tô ótimo. Tá ótimo? Ótimo. Mano, queria saber de você o seguinte. Como é que eu posso falar isso? Cara, você tá gostando de alguém? Não. Eu já vou ser direto ao ponto que se você não conhece, você sabe que eu sou assim. Você quer dizer que eu tenho praça, né? É, deixa eu zonco. Seguinte. Mano, a minha irmã tá gostando de você e quer voltar com você. E por que você eu vou falar isso? Porque eu descobri e ela não vai querer te falar. Ah, você é o que eu vou falar sempre, né? É, eu descobri ela falando com a amiga dela e aí eu tinha que te falar isso. Isso aqui tá bom. E aí, por que que eu... Não sei nem o que eu vou falar pra você. O que que eu tenho que falar pra você? Não sei, mano. Quero saber uma resposta. O que que você achou disso? O que que você quer disso? Não sei. Não sei. Não, eu gostei, né? É ruim, mas... Não sei o que eu devo falar pra você, mano. Alguma coisa você tem que falar comigo. Não, ela não vai falar, ela falou pra amiga dela que não dava. Não, ela não vai te contar isso porque ela também ia dar a sua reação. Ah, eu vou falar com você, você vai fazer o que? Nada. Então eu vou te falar. Ah, preciso saber alguma coisa. Não, ser curioso, sei ser curioso. Fala louca, mano. Mano, não tenho o que falar. Não dá agora, velho. Eu vou falar pra Manoela, tem que falar com você. Manda ela falar comigo. Será? Manda, não. Ela não vai falar com você, manda ela, chama ela lá, então. Ah, eu vou falar. Espera aí. Quer que eu fico aqui ou não? Não, por favor, não. Manoela, vai. Eu pedi pra ele não ficar comigo, com você. Fiquei com vergonha. Tá vendo? Vocês estão me sentindo sequestro. Não, eu vou fazer o que com você? Você vai se falar nada. Ai, que maldito. Vai ficar estranho comigo. Não, não estou estranho com você. Véio, é porque, sei lá, eu tava vendo você com o nosso junto e... Aquela página de diche do TikTok, né? Eu também. Mano, você falou de cérebro, eu perguntei. Nossa, você sentou bem. Eu não estou, juro. Sei lá, velho. Eu sinto muita falta, entendeu? Para, velho. Não é verdade. Para, para, de morrer. É sério, mano. E aí, o que eu quero saber? Você mesmo tava falando sexta-feira. Falando o quê? Caso eu com a potadinha. Cala a boca. Nossa, para, sério. E para de mentir no seu nome. Tá, mas mano, para. Eu não consigo... O que eu disse aí com você? Fala sério, você não consegue? Não, você tá falando sério. Eu tô falando sério. Por que eu ia falar isso pra você de brincadeira? É ridículo. Não, mas é desculpa. Não, você tá falando que é ridículo. Mentir um negócio, tem esses homens, tem isso com você. Tá, que você ia te falar, mano. Ué, só responder sim ou não. Para quê? Porque você quer voltar. Porque, mano, eu vou te entender. Porque já faz dois anos. E sei lá, né? Também deve ter... Então, é que, tipo assim, eu não queria te falar isso agora. Eu acho que eu ia esperar mais um pouco. Mas é que eu já trocou alguém, né? Você sabe que eu não tô parado, né? Vocês saem, eu tô bem. Inclusive, a gente ia te contar mais pra frente. Você tá ficando com outra pessoa? Não ficando. Acho que eu só tô gostando dessa, sabe? Entendi. E, infelizmente, você conhece? Eu conheço? Quem? Mano, mas é porque a gente foi gravando vídeo. Foi igual aconteceu com a gente. A gente se conheceu, começou a gravar vídeo e começou aí. A gente começou a gravar vídeo, começou a confundir as coisas. Você tá brincando com a minha cara. O quê? Foi igual ou você vai gravar vídeo? Não é possível. Mano, você e ela são indícolas, meu Deus do céu. Foi igual aconteceu com a gente, talvez. Não é possível. A gente começou a gravar, então o que foi? Não é possível. Como você tem coragem de falar isso na minha cara, que é ela já? O quê? Você queria que eu falasse que não? Aí você aparece que eu não. Mano, o que é isso que você tem na cabeça? Mano, não é. Você não faz o quê? Era melhor falar agora do que você. Eu não sei porque eu ia falar que eu era um sem caráter, depois. Meu Deus. Bem com ela, você ia ficar? Eu espero que eu peguei quem? Qualquer outra que eu não conheço. Eu peguei tudo. Vai se f***. Não, brincando. Pode nem brincar mais, mas essa geração tá perdida. Eu não vou por aqui não. Você vai na frente, filho. Ó, eu sabia que ela foi lá. Você não tinha me contado já, eu trole ela em cima. Falei da Letícia. Só que agora eu tenho que contar pra ela, né? Eu falei que eu tava pegando a Letícia, daí por isso eu não podia voltar com ela. Você já sabia que eu tava te trolando? Por quê? Primeiro, você me falou. Antes de eu gravar? Sim. Ele avisou a ela tudo antes. Tem agora? A gente tem que contar pra ela e você vai na frente. Mas o que você falou pra ela? É um leão, aquele bicho. O que você falou? O que você falou? O que você falou? Manoela, o que ele te falou? Manoela, o que ele te falou? Ah, o que ele te falou? Por que você tá triste? O que ele te falou? Não tem nada. Fala. Não tem nada, velho. Explica pra ela, ele tá aqui, ó. Manoela, ela é uma brincadeira, Manoela. Sai, falou, é sério. Ela é uma brincadeira. Você não contou. Você não me contou que você ia me trollar. E trollou eu. Você não me contou. Trollou eu e você. Foi ele, culpa dele. Ela tá tristinha? Tá. Tá tristinha. Ai, deu uma ciúma. Tá tristinha. Trollou eu e você, Manoela. Encerra. Fala aí, encerra. Fala. Vou falar o quê? Na verdade, não era trollagem. A gente usou isso pra te contar. Tá bom. Fala que é trollagem é lógica. É trollagem, é brincadeira. Brincadeira. Foi trollada. É brincadeira. Quis trollar e foi pra lá. Ô, Mela. A Mela. Mas ficou burda. Mano, depois virou isso aqui, ia virar um leão. Ui, ia virar um leão, ia ficar quieta hoje. Já tava um leão, já. Já tava quieta. Se você chegasse perto do seu, ia tomar um suco. Ela nem tá brava. Nem tá brava, você tá fingindo, só. Ó, tá fingindo. Você tá... Não te conhece. Tô chateada, só. Tá bom? Calma, mano. Calma, pera. Tamo junto, pai. Ai, se foder. Eu odeio vocês. Você encerra o vídeo? Você encerra aí. O problema foi teu. Trollagem bem sucedida. Levantou a Manuela. Agora é correr pra não apanhar. E ela. Tô tentando falar. E deixa no comentário, e Chico, a Kaoi e a Manuela. Não é, Kaoi e a Manuela. Mentira, gente. A Kaoi é a Letícia, é muito melhor. Fica calmo. E aí? Se inscreve no canal, sai pelo menos na rede social. Valeu, falou e tchau.